Olá, minha gente, tudo bem? Aula de História. Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de História de vocês. Vocês já me conhecem, né? Acho que sim. Eu sou um homem negro, eu tenho cabelo preto, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode e eu estou vestindo uma camisa preta, uma camisa de frio, hoje está frio aqui. Eu estou sentado em um ambiente em que, ao fundo, nas cores predominantemente azul e branca, há logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, com destaque para a expressão caminhos da educação. E os caminhos da educação vão fazer a gente, de novo, conversar sobre o Império Persa, que foi um dos temas que a gente andou estudando em aulas anteriores, certo? Então é isso, a gente vai conversar sobre a sociedade e o Império Persa. Pessoal, eu que abri meu slide, onde está aí a Pérsia, é o meu nome, Danilo Fé, professor de História na Escola Municipal Jonatas Teles de Carvalho e o meu e-mail, danilo.silva.seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Bem, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai relembrar aquilo que foi tema de nossa conversa anterior. Primeiro, a localização do Império Persa. O Império Persa ficava meio que a leste da Mesopotâmia, uma região bastante deserta, mas que o clima variava muito. E havia chuvas, que eram bastante fortes, e havia secas, que eram muito fortes. Era uma região de difícil trato com o território, muito difícil de plantar. Bem, a gente viu também a formação do Estado Persa, principalmente a partir do personagem que foi o Ciro e o Dario, seu sucessor, como um grande organizador e o grande líder do Império Persa. E a gente viu também o fim do Império Persa. O Império Persa, gente, é um daqueles impérios que mais vale a pena a gente estudar pelo poderio que ele teve. Ele conseguiu unir em torno de si uma série de populações dominadas, de várias etnias, de várias culturas diferentes. E ele sempre foi um barril de pólvora. E, em algum momento, ele ia explodir, e ele explode, e que é quando o Império chegou ao fim. Mas foi um Império poderosíssimo. Ele conseguiu estabelecer-se enquanto um dos exércitos mais temidos da história. Até hoje é lendário. Não sei se vocês já assistiram àquele filme, Trezentos de Esparta. É um olhar grego, mas é um olhar grego sobre o Império Persa. E é bacana porque, quando ele fala do Império Persa, no filme, sempre é colocado como algo muito grande, como algo... Eu gosto daquele filme porque ele é bem exagerado. E os adjetivos exagerados não são poupados na hora de falar do Império Persa. Tudo é muito grande, sempre ressaltando as várias nações que formavam aquele Império. Porque era assim. O Império Persa se estabeleceu dominando vários povos. E o exército persa, gente, era uma coisa incrível. Era gente de várias nações que se uniam para formar o Império Persa. E aí eu destaquei, inclusive, toda a mobilização que o Império Persa tinha para impedir que todas essas nações que eram dominadas e estavam submetidas a esse governo central do Império Persa se mantivessem submissas. E aí eu destaquei a rede de estradas que eles construíram, que era uma coisa fantástica para aquela época, fantástica, que permitia uma mobilização rápida de tropas. Se uma província se levantasse, rapidamente o rei conseguia fazer o seu exército chegar até ela para conseguir reprimir. E a gente está falando de períodos bastante recuados no tempo, bastante recuados, coisa de 2.500, 3.000 anos atrás, e eles conseguiam fazer isso. Pode parecer banal, mas na aula de história é importante a gente estar sempre com esse ouvido preparado, porque coisas que não são banais hoje, como construir uma estrada, se você pensar há 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, era uma coisa bastante complexa, que os persas foram excelentes construtores de estradas. E outra coisa que eles conseguiam, se aproveitando dessa rede de estradas, é um sistema de correios também sofisticadíssimo, que tinha que função? Tinha a função de fazer as notícias chegarem ao rei. Se uma província tentasse se levantar, o rei ficaria sabendo e teria como agir rapidamente. O Império Persa. Ele fica localizado onde hoje é o Irã. Há até situações em que as pessoas se referem aos iranianos como persas acontecem dessa menção. E chegou a hora de a gente resolver questões, né? Bora fazer isso juntos. Eu vou lendo e, à medida que eu for lendo, eu gostaria que vocês tentassem também dar uma resposta mental. Eu vou ler a pergunta, vou fazer o comentário dela. Eu queria que vocês fizessem, enquanto eu estou lendo, pensando em uma resposta. E aí a gente avalia se está coerente com o que eu estou falando, se está diferente, se está parecido, para amadurecer juntos. Não se repare a mente, gente. Se estiver diferente, está errado. História é uma matéria complexa e não precisa estar exatamente do jeito que eu falei para ser o correto. Vocês têm liberdade de estudar, têm autonomia. A história reforça muito isso. Certo? Tudo bem. O que levou os persas a fazerem pesados investimentos na construção de estradas é o que eu estou colocando. Eles tinham essa preocupação com a mobilização das tropas. É um império, gente, que se estabelece conquistando outros povos. O que é que os leva a optar por construção de estradas? Porque eles precisavam ter um poder de mobilização de tropas. Até hoje, estradas têm essa função. Mobilização de tropas. Eles tinham que ter a certeza que se no canto mais obscuro do império uma região se rebelasse, que eles teriam a condição de rapidamente fazer soldados irem lá e reprimir essa rebelião. E eles investem pesadamente no sentido de ter isso garantido. Por isso, os persas foram tão competentes na construção de estradas. E essas estradas também tinham uma função econômica, claro, de interligar as regiões do império, de permitir trocas econômicas. Mas a principal questão era essa, reprimir rapidamente qualquer tentativa de levante de uma região conquistada. A principal estrada que os persas tinham era uma que se chamava Estrada do Rei. Ela tinha 2.400 quilômetros de extensão. Isso é muito chão. Depois de uma pesquisada no Google para saber o que são 2.400 quilômetros. Vocês vão perceber que é uma distância muito grande. Fale um pouco sobre a importância de Círio e Dario para o Império Persa. Bem, Círio é o fundador do Império. Círio é o fundador do Império. Dario é o grande reorganizador do Império. O Império Persa, como estou colocando sempre, ele é um império militarizado porque ele sempre tem essa questão da emancipação, da separação dos povos. E o Dario é o personagem que consegue... Ele recebe dos antecessores dele um império desorganizado que tendia à separação e ele é... Não é à toa que ele é chamado Dario o Grande. Ele é o responsável por reunificar o Império e criar toda uma rede administrativa complexa que permitiu a esse Império sobreviver. Círio é o construtor e Dario o sujeito que leva o Império ao seu apogeu. Fale um pouco sobre a decadência do Império Persa. Basicamente, é isso que estou colocando. O Império Persa, por ser tão grande, por ter conquistado vários territórios, ele vivia sempre por um fio. E esse fio chega quando ele já não consegue mais fazer o poder central chegar a todas as regiões do Império. Uma decadência que vai havendo, como acontece com todos os Impérios, e as regiões conquistadas pouco a pouco vão se emancipando, principalmente através de exércitos pagos. Para fazer frente ao Império Persa, começam a contratar outros exércitos que pouco a pouco vão levando independências regionais, que com o tempo acabam fazendo o Império Solapaique aí por terra. Certo, gente? O que a gente estudou hoje? A gente falou sobre a localização da Pérsia, a formação do estado da Pérsia, Ciro e Dario e o fim do Império Persa. Bem, a gente vai ficando por aqui. Eu deixo com vocês o meu muito obrigado. É muito bom estar aqui nesses encontros, ainda que virtuais com vocês, mas o calor humano espero que esteja chegando. Deixo o meu abraço a vocês, meu muito obrigado pela atenção, por estarem caminhando comigo. Espero estar conseguindo ajudá-los no processo de aprender história. Meu e-mail está na tela, danilo.silva.seduc.feiradesantana.ba.gov.br Qualquer dúvida, podem me consultar. Se forem assistir o filme, os 300, assistam com esse olho na história, olhando a questão dos persas. E é isso. Um abraço, fiquem bem, fiquem em segurança e tchau.